E a nossa última pergunta foi feita em relação à decisão informada, né? Quero escutar você, Elisa, sobre isso. A gente lida também com pessoas da senha judiciária. E eu fiquei pensando também a situação sobre ter um consultor financeiro, né? Pra pensar no final da convivência familiar. A gente tem hoje uma legislação que pensa no superendividamento, né? Que também é um problema das famílias. E muitas vezes as famílias rompidas sentem isso, né? Muitas mulheres que são mães solo, que muitas vezes precisam lidar com a situação. E às vezes até o custo pelo deslocamento pra convivência, né? Vão se mudar de cidade, ela com a criança pra ficar perto aí de uma rede de apoio. E aí o pai fala, ah, você pode se mudar, mas só se você arcar com os custos do deslocamento. Então, às vezes pra se livrar do conflito, parece que a pessoa fala, ah, tá bom, vai, chega, tô cansada. Eu queria escutar então você, Célia, você, Elisa, sobre isso. Como que vocês veem a decisão informada em relação a esses temas? Eu vou aproveitar meio que pra fazer, assim, um grande apanhado da síntese de hoje, que me foi muito rica. E eu já tô com muitas ideias, mas a principal, uma síntese do que foi pra mim essa... Esse que está sendo, não acabou ainda, é fazer uma... Eu tô aqui realmente muito pensativa sobre o que é o trabalho do defensor e da defensora pública em processos de família. E também do judiciário, que na pergunta anterior eu tava pensando qual é o limite de atuação do poder judiciário e do Ministério Público, o quanto eles deveriam se autorrestringir pra permitir o protagonismo. Mas, do ponto de vista que é o meu lugar, que é o de defensora pública, tava aqui refletindo sobre o como nós... Eu vou usar um nós que poderia ter vários senões aqui, mas acho que como regra, a gente ainda vê esses conflitos familiares de uma forma muito tradicionalista e muito estanque, como se fosse apenas eu tenho o divórcio, então eu vou resolver só o divórcio, eu vou resolver apenas a partilha. E algo que eu anotei aqui é a necessidade de, talvez, no serviço público, aí já pensando a assistência judiciária, rever esses conflitos como conflitos que envolvem a pessoa como um todo. E não apenas colocar fulano quer o divórcio, mas o que vai envolver esse divórcio? Tá, ela quer o divórcio, o que ela gostaria em relação ao nome? E aí eu vou anotar, assim, que eu fui anotando, que são itens que, na minha experiência, aparecem de uma forma muito comum. Quem vai ser partilhado o patrimônio? Quem vai ter direito de morar em determinada residência ou não? Quem assume os cuidados com os filhos? Quem paga escola? Quem paga medicamento? Quem paga aulas de reforço? Será necessário alimentos temporários para mulher ou não? Ou se esses alimentos vão ter que ser a longo prazo? Custo de deslocamento? As dívidas desse casal? A gente, muitas vezes, esquece das dívidas o que é feito, porque você tem que comprar alimentação, você compra móvel, você faz aquisição de veículos ou de casas. Então, isso tudo está relacionado com o dever de informar, porque eu acho que passa, e aí, no atendimento jurídico, eu acho que é o nosso papel, antever esses tópicos que podem se tornar importantes. perguntar se isso é algo que merece atenção, porque, às vezes, a pessoa chega ali achando que ela só quer o divórcio, mas ela mesma não consegue ainda dar conta de que existe todo um cenário por trás. Então, para mim, o nosso papel é questionar se aqueles tópicos têm importância para aquelas pessoas e como elas gostariam de encaminhar, se aquilo for importante. E ser muito claro. Ser muito claro, eu, pelo menos, tento ser sobre os limites que o direito oferece. Não fazer nunca promessas que não poderão ser realizadas pelo direito. E o meu exemplo sempre se refere às pessoas que chegam dizendo, mas, e se o pai ou se a mãe não exercer a convivência da forma regulamentada? Eu posso pegá-la pela mão e cumprir o aviso? Não. Infelizmente, o direito ainda não construiu uma resposta adequada. Então, eu não vou te prometer o que vai acontecer, porque não existe uma solução adequada o suficiente. Então, me desculpe, eu sei que é sofrido. Eu falo, desculpe, eu sei que é sofrido, mas eu não vou te prometer algo para te frustrar pela segunda vez. Então, acho que também essa segurança de passar, a gente pode isso, ou talvez a gente consiga. Eu acho que é também muito importante do profissional do direito. A gente tem que ser consciente, porque é a vida de outras pessoas que está ali conosco. Muito interessante. E eu lembrei, acho que a sua resposta vai ao encontro da ideia de prevenção. Lembrei uma vez, um exemplo que apareceu mais de uma vez nas falas de vocês, que era um pai que convivia muito com o filho, jogava futebol com o filho, mas num certo momento ele parou de conviver. A mãe veio reclamando que ele não convivia, que o filho sentia muita falta. E a gente chamou para mediação. E aí ele disse, ah, na verdade eu tenho saudade do menino, mas a minha nova companheira, ela implica, tem ciúme de mim. Mas se o juiz mandar, eu vou ter que ir. Então essa ideia também de você aqui terceirizar nessa linha que você falou, de não ser protagonista, de querer dar para o Poder Judiciário. E aí o que foi o negócio, olha, você tem essa situação com a sua companheira, como é que você vai colocar na mão do juiz essa decisão? Quer dizer, o conflito não vai acabar, ele vai só ter outros níveis. Então depois ele acabou saindo com o compromisso de trazer um plano de como lidar com isso e ele conseguiu de alguma maneira encontrar. Não foi fácil, mas acho que é importante isso também, né? Falar das potencialidades e dos limites. E você, Célia? Bom, acho que os códigos do direito não são absolutos, né? Então as relações nem sempre conseguem ser resolvidas só com os códigos do direito. Acho que isso é uma coisa importante ficar registrado, né? E pensando um pouco em orientação jurídica, né? Tentar entender que às vezes as pessoas não estão prontas nem para a orientação jurídica. E que o sim pode ser um não, um sim pode ser um talvez. E que eu pesquiso racionalidade decisória lá na psicologia, pesquisei no mestrado, estou agora no doutorado na PUC pesquisando, né? Essa racionalidade de um fenômeno que se chama acrasia, que é o agir contra si. O agir deliberado contra si. Aquela pessoa entende que uma decisão seria melhor, mas ela age contra seu próprio melhor juízo. E muitas vezes o tempo, dar o tempo, trabalhar com o tempo, acima de trabalhar só com a orientação jurídica, orientação técnica, talvez auxilia mais. Entender que o meu tempo mediador não é o tempo da parte, né? E também pensar o quanto... A gente tem toda uma sistemática de sejusques, né? O quanto talvez nos plantões de sejusques a gente possa ter, inclusive o convênio da advocacia trabalhando nesses plantões de sejusques. Pensar nisso também como uma forma de orientação, mas pensar que acima de um sim e de um não, né? Tem um universo de possibilidades. E nós estarmos ali, porque pode ser que ele diga o sim, queira constar do termo, passe aquilo como um sim, e ela não sustente a decisão, né? A gente vê também isso acontecendo, a não sustentação de decisões nas medidas protetivas, né? Quando a gente pensa em violência doméstica, e daria aqui uma conversa longa a esse respeito, cabe ou não mediação em violência doméstica? Eu digo que cabe, a questão é o método, e a gente pode debater um pouco sobre isso em outro momento, mas a orientação é importante, e a orientação para nós mediadores. Nós mediadoras, né? Eu vou lá fazer pelo TRF3 mediações ambientais multiculturais, o que seria de mim ser um engenheiro, ser uma engenheira ambiental? O que seria de mim ser um antropólogo, uma antropóloga? Sem entender qual é esse universo. Então, eu só consigo atuar de uma maneira efetiva se eu entender o universo no qual eu estou trabalhando. E, às vezes, o código do direito fica ali, na norma a ser aplicada, dentro de uma caixinha fechada. E o ser humano é muito mais do que isso, né? Múltiplo de todas as maneiras. Obrigada. Muito bem. Então, encerramos aqui esse nosso ciclo. Palavras finais. Podemos, então, finalizar aqui. Temos alguns minutos. Já quero dizer que vi muitas anotações aqui, então, quero fazer um convite aqui, não tenho feito ainda. Todas nós escrevemos artigos para a revista da ESA, a OAB São Paulo, né? Muitas ideias importantes para serem registradas. Você, da ESA, acompanhe. Também temos e-books aí, volta e meia. Já fica o convite aí, né? De público registrado. Muito bom. Muito bom, Fernanda. De novo, né? Agradecer o convite. Quando a gente começou, eu agradeci o convite, mas agora, sim, agradeço mais ainda, porque foi realmente uma conversa muito gostosa. E, além de gostosa, importante, né? Falamos sobre coisas difíceis, né? Nesse ambiente, esse é um ambiente de conversas difíceis. Acho que ficou claro, mais do que tudo, que o profissional do direito que atua na área de família, ele tem que ter acolhimento e ele tem que ter cuidado, né? Ele tem que ter cuidado das pessoas. É diferente atuar nessa área, porque você precisa olhar para o caso e olhar para aquele sistema familiar como o único e cuidar daquelas relações. Porque as pessoas mudam, né? Também já foi dito isso. E elas mudam durante o processo. E elas, muitas vezes, estão vivendo sentimentos conflituosos. Então, numa hora ela diz uma coisa, em outra hora ela diz outra. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, em mediação, a gente tem o remédio de fazer testes de realidade. E esses testes de realidade, muitas vezes, eles podem ser construídos com acordos provisórios, né? Eu não preciso pôr no papel hoje. Vamos testar um mês, dois meses, para ver como funciona na vida real? Porque se a gente fecha as portas num acordo escrito e homologado, depois, às vezes, é mais difícil chamar as pessoas à conversa de novo. E quando já fica assim, bom, vocês vão tentar dois meses e daqui dois meses a gente volta para conversar de novo, já está claro que, se não der certo, a gente vai poder recombinar. E isso traz uma saída para as pessoas que não precisam se achar sem saída, né? Não é possível ainda mudar, né? Então, fica aí também essa dica, né? Assim, a gente não precisa tratar tudo como definitivo, porque até no direito de família, muitas decisões, elas não fazem coisa julgada material exatamente por isso, porque a vida muda. Os filhos mudam de faixa etária, mudam de necessidades. Então, eu preciso me adaptar às situações como elas são. É isso. Muito obrigada, meninas. Então, é um grande prazer dialogar com vocês sobre esses temas tão interessantes para todos nós, né? Obrigada, foi incrível mesmo. Célia, muito bom. Bom, pegando a carona aqui no que a Sandra trouxe, né? Pensar que, além dos acordos provisórios, né? Que, aliás, é uma leitura interessante para isso, Kahneman e Tversky, né? Que colocam que o teste de realidade, eles não falam o teste de realidade, mas a partir do que eles estudam, fica demonstrado que você fazendo o teste de realidade, fica tão longe da realidade, você não faz cálculo de perda, etc., que o teste de realidade de verdade pode não funcionar. Qual que é a fonte, é isso? Kahneman e Tversky. Kahneman. É, Daniel Kahneman e Amos Tversky. Depois eu até passo o texto, um texto maravilhoso, a gente pode deixar em referência aqui para os telespectadores, né? Não são ouvintes, não é um podcast. Bom, então, acho que, assim, o acordo provisório faz com que seja mais efetivo, né? E pensar também que os acordos podem ser monitorados, né? Num transitão julgado, adeus, homologou, nunca mais você volta. As pessoas podem permanecer, né? Em acompanhamento pela mediação ou pelos outros meios, né? Acho que isso também é uma coisa interessante de se pensar, né? E dentro dessa lógica, né? É pensar que tudo passa, né? E a mediação, esses meios adequados, podem ser um importante ritual de passagem. Porque quando a gente casa, o que acontece? A gente tem o papel passado, hoje tem uma união estável, tem uma festa, né? Você tem uma transição, né? E você tem um ritual em que você fala, ó, sair desse estado para outro estado. E, às vezes, o divórcio, ou quase sempre o divórcio, ou quase sempre a separação, não tem esse ritual, esse marco que é tão importante. E o que acaba acontecendo? As pessoas ainda ficam muito presas ao passado, né? Não conseguem fazer essa transição, né? Então, eu acho que a mediação e os outros meios adequados são um importante ritual de passagem, né? Um portal dimensional para sair de um lugar para o outro e a pessoa conseguir ter uma passagem que seja, ou a família, ou, enfim, os seres humanos consigam viver com as suas efemeridades, com as suas humanidades, né? Porque, de racional, a gente não tem nada, essa conclusão é que eu cheguei na minha pesquisa. Obrigada, gente. Muito bom. Mônica? Se a gente fosse continuar falando, a gente ficava aqui a tarde inteira, né? Essa questão que a Sandra trouxe começou a me remeter um pouquinho a um livro, Conversas Difíceis, né? Da Sheila Kinn, né? Do pessoal de Harvard. Que quando a gente vai falar, vai ter uma conversa difícil com uma pessoa, você vai falar um pouquinho do que aconteceu na visão de cada um, porque não existe uma verdade única. Cada um vai ver, sob sua perspectiva, o que de fato aconteceu, o que está sendo discutido ali. Desculpa. Você vai falar de sentimentos e você vai falar de identidade também. Você vai falar de como aquilo que foi dito impactou em você. como é que aquilo impactou na sua identidade, na sua autoestima ou em qualquer outra questão. E eles fornecem um roteiro mesmo. Desculpa, gente. Estou um pouco gripada. De como ter essa conversa difícil. E o desafio é exatamente tomar decisões e ter conversas difíceis num momento que você está absolutamente vulnerável. Então, essa questão da prática consensual, de você ter um mediador, de você ter uma psicóloga, de você ter até uma comediação, por exemplo, numa mediação, uma psicóloga, uma advogada, ou uma psicóloga, uma engenheira, não importa. Essas visões diferentes da multidisciplinaridade, essa questão dos acordos provisórios, como você colocar em prática, nada do melhor do que colocar em prática, e a questão de que a lei não acompanha as mudanças na área de família. Se ela já não acompanha no direito tradicional, em cível, empresarial, etc., na área de família, muito menos. Quando, há anos atrás, a gente estaria falando em multiparentalidade, em multidisciplinariedade, em uniões plúrimas, etc. Eu lembro que no primeiro caso que eu cuidei de multiparentalidade, eu fui falar com o juiz e falei, olha, o meu cliente é pai registral, é também o pai da criança? Não. Seu cliente é o pai biológico? Eu falei, não, ele é o pai registral. E ele não sabia que ele não era pai biológico. Ele ficou sabendo só depois de um tempo que ele não era mais o pai biológico. E aí ele falou assim, teu cliente não é pai. Quer dizer, eu comecei um processo ouvindo isso. graças a Deus a coisa se encaminhou e depois de muita discussão eles acabaram se entendendo e conseguimos registrar uma sentença de multiparentalidade. E depois para registrar no cartório. Então, o direito tem que acompanhar essas mudanças. Isso quando a gente fala do direito, a gente está falando também dos órgãos e dos operadores que com ele trabalham. E eu acho que na concessualidade isso a gente consegue trabalhar de uma maneira talvez um pouco mais maleável do que dentro do nosso processo. Então, eu queria agradecer a Fernanda. Eu fui mal educada no começo, não agradeci. Então, agora, queria agradecer muito. Achei que foi uma tarde muito rica de debate. E ficar do lado de vocês, todos os profissionais maravilhosos, Elisa, aqui do Rio, de defensoria, e pessoas com expertise tão legais. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu, na verdade, só quero agradecer e que grande dia, pelo menos para mim. Espero que para os telespectadores também tenha sido, seja muito proveitoso. Tenho a certeza que para mim foi. Então, muito obrigada. Muito bom, excelente. Então, muito obrigada. Finalizamos aqui o nosso curso. Fique atento aqui aos cursos da ESDA, da UAB São Paulo. Teremos debates também sobre outras áreas, né? Já está agendado um sobre direito imobiliário, direitos humanos, né? Estaremos de volta aqui e desejo a todos e a todas um excelente caminho adiante. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.